Luz! Mais! 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 Luz! Ai! Menos! 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 Menos luz! Apertadinho, né? Vamos voltar! Pode voltar! Eia! 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 Oh! Boa noite! Vou me matar! Sou vegetariana! É, só com isso eu perco a manhã inteira! É legume, verdura, demais! Aliás, um regulador de um tichino maravilhoso! Você sabe que desde que eu te deixei, ele não passa um dia sem funcionar? É! Você devia provar! Eia! 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 Eu não aguento mais fazer regime! Há três anos que eu só faço dieta, eu vou mudando de dois em dois meses, de um em um mês, atualmente de quinze em quinze dias! É! Aí toda noite me dá um ataque, eu viro uma vampira e fico que nem uma louca procurando um docinho em tudo quanto é canto da casa! É, eu escondo uns por uns momentos assim de emergência! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Teve um dia, eu juro, eu juro, eu comi, comi sim, um depois do outro, cento e quarenta e nove bombons! Tchau, tchau, tchau! Eu até que gostaria, viu? Gostaria mesmo! Mas sabe o que que é? Não torço! Ah, é lindinha! Por quê? A analista saiu, foi caçar a... Aham! Hum! Uau! Eu tava lá fazendo o meu serviço, né? Quer dizer, tava preparando? Preparando? Preparando o quê? O cliente! Eu fazia... Bom, como é que eu falo? Eu fazia assim uma chupe... É um sexo oral! Entendeu? Chupe, entendeu? Entendeu? Querida, eu sou dura... Quando dessa repente, eu fiquei com muita pau... Sei... E mordi ele! Ai... Que mais aldeia maior! Nossa! Parecia um pitipão! É cara! Uma capa! Ei, coitado! Gritava desesperado! Me deu um soco na cabeça e me sofrou! Com aquela martelada, eu fiquei mais zangada ainda! Sobe que eu fui um efeito! Loft! Uma forma inteirinha! O... O pau dele? Não! Só um testículo! Que sorte! Vou ouvir uma música pra morrer com outro astral, né? Um som! Uh! Isso! Mais alto! Aê! Ai! Gostoso! Bom, aproveita e limpa! Vai! Sai! Sai! Ei! 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 Lê! Ei! 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 Por que você fica mais gorda? Mas eu não posso morrer, Lúcida! Alô? Alô? Quem fala? Alô? 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 Quem fala? Diga-me, senhora, o que desejo? Ah, mas foi o senhor que me ligou. Não. Fique calma, não faça nada. Ah, eu sou calmíssima. E aí? Aconteceu o plano. Conte-me do início. Ah, peraí. O que é que tá acontecendo, hein? Tá todo mundo ficando louco aqui essa noite? Você acha que eu, um detetive de categoria, estou aqui esperando uma vadia qualquer. Me telefonar pra me fuder. Eu morri que tinha um chocado. Eu tô falando com a televisão. Alô? Eu desliguei. Eu desliguei, moço. Alô? Desliguei! Você desligou o telefone, sua puta. Ah, quem que é puta? Quem é? Toma cuidado comigo, eu sou pirigosa, eu vou te tirar o som. Tira o som. Quer ver? Ó, ó. Aê. Nossa, que noite. Que que é isso? Tira o som. Tira o som. Tira o som. É? É! Bora mulher! É! Isso é um assalto e eu tô bom que se fudermos que você vai virar estatística, tira! Monstro, se estivesse chegado dois minutinhos antes, teriam me feito um favor! É?! Você me fez passar o maior sufoco! Éééé! Ué? Que porra é essa? O que é que foi isso? Foi ele que apagou a luz com a bofetada. Me dá o rostinho. Na minha cara, não, na dele? Porra! Desgraçada! Eu vou acabar com a tua raça! Isso! Seu mole é drogado! É maduro muito louco, é isso aí? É do Madonna! Ah, é Madonna, né? É que amante! Ele curte Madonna, tio! Tô louco! Tcharam! Foi mal aí, tia! Corta! Corta por quê, filha da porta aí? Aí, tia! Nós é 3B, poder pro povo preto! Se liga pra mim! Tchau, tia! Tchau, tia! PVAV